Se estou sedento Eis o pão que desceu do céu Se estou triste Só tu vens me alegrar Se estou alegre Só pra ti quero cantar Horas tão brias Já passei em minha vida Noites terríveis Mal dormidas Passei também Posto o consolo Da minha alma abatida As minhas lágrimas Enxugadas foram por ti Porque tu és Meu refúgio e fortaleza És o socorro Bem presente Em meu sofrer Conforta-me Faz-me sentir Tua presença Minha alma aflita Só em ti Só em ti Acharafujo Dos meus fracassos Só em ti Só em ti Só em ti Me recupero Nos campos Enxugada Minha alma aflita Minha alma aflita Minha alma aflita Só em ti Só em ti Minha alma aflita Minha alma aflita